Tudo é possível ao que crer. Que a paz e a alegria do nosso Deus repouse em sua vida. Vamos iniciar mais um dia, mais uma semana na presença do Senhor. Eu sou André Bernardo e permita fazer uma reflexão da palavra de Deus para você e em seguida quero fazer uma oração pela sua vida. Vamos juntos formar uma corrente poderosa de clamor a Deus para sermos revestidos do seu poder. Mas antes nos ajude, compartilhe com seus amigos e familiares, divulgue esta obra. Texto de hoje, Mateus capítulo 19, do versículo 24 ao versículo 26. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Jesus e os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Aos comentaristas bíblicos e estudiosos da cultura da época afirmam que havia ao lado do portão principal, no muro de Jerusalém, uma pequena passagem chamada de fundo da agulha ou olho da agulha. Acontece que nos dias do Sabá, os portões da cidade ficavam fechados para a consagração durante o dia, evitando a entrada dos comerciantes. Caso alguém precisasse entrar, tinha que usar essa brecha. E se tivesse que levar seu camelo, teria que tirar todas as bagagens do animal e fazê-lo passar de joelhos, empurrando-o para conseguir. Ora, Jerusalém simboliza o reino dos céus. Então, para alguém entrar no reino, deve humilhar-se e se esvaziar de todo o seu orgulho e avareza, ajoelhando-se como quem clama e se humilha perante Deus para ser salvo. Por isso, para uma pessoa de muitas posses e sentimento avarento, seria impossível entrar. Portanto, aos homens é impossível, tendo ou não riquezas. Somente a Deus é possível salvar a quem quer que seja. Para isso, devemos renunciar a todos os nossos sentimentos que possam nos impedir de alcançar a salvação. Que palavra linda! Chegamos agora ao momento especial deste vídeo. O momento da oração. Então, como de costume, se desligue de tudo. Se concentre apenas neste momento em que iremos falar com Deus através da oração. Procure um lugar calmo e tenha certeza Deus está te ouvindo. Deus ouvirá o seu clamor e virá ao seu socorro. Quando você clamar com fé, quando você entregar e se esvaziar de tudo aquilo que te impede de ver as promessas de Deus se cumprirem em sua vida. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus Todo-Poderoso, diante da sua presença, nos colocamos neste momento, pedindo perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Senhor, eu quero clamar em favor das pessoas que estão ouvindo esta mensagem, este vídeo. Abençoa os teus filhos que têm passado por lutas e dificuldades. Abençoa os teus filhos que têm sido julgados injustamente, ó Pai, pela justiça, pelos inimigos, no trabalho, pelos familiares, ó Deus Todo-Poderoso. Pessoas que se levantaram, Senhor, caluniando os teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor seja para este teu filho, para esta tua filha, o justo juiz, que vai assumir esta causa, dando vitória para os teus filhos. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, ó Pai. Senhor, que está indo agora, Senhor, para o trabalho. Muitos que estão indo agora para os tribunais, Senhor, e não sabem qual vai ser a decisão, ó Pai, daquela causa. Mas em nome de Jesus, que eles possam descansar no Senhor. E possam encontrar o consolo diante do Senhor. Que todo mal seja repreendido e que o teu nome seja exaltado na vida dos teus filhos, ó Pai. Senhor Deus, pois a ti tudo é possível, Senhor. Se nós cremos, se nós acreditamos, se nós entregarmos tudo em tuas mãos. Só a ti é possível todas as coisas, somente em ti, todas as coisas são possíveis. Ó Deus, abençoa aqueles que estão acamados, ó Pai, que estão doentes, que estão desenganados pelos médicos. Senhor, entra com providência e traga a cura para a vida dos teus filhos. Senhor, eu te peço, Senhor, em favor daquele que está indo para o trabalho, daqueles que estão voltando do trabalho, daqueles que estão procurando um trabalho, que estão indo estudar, ó Pai, que estão atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Se você já é inscrito, muito obrigado pelo seu apoio. Isso nos motiva a continuar ensinando a palavra de Deus para você. Deixe então o like no gostei para o YouTube recomendar nosso vídeo. e se desejar, deixe um comentário. Isso é muito importante para nós. Eu sou o André Bernardo e esta foi a oração poderosa da manhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.